Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo, o tarot de sim ou não pode ajudar você a sanar qualquer tipo de questionamento na sua vida. Profissional, amoroso, pessoal, familiar, dinheiro. Pense e mentalize agora, fale para você mesmo uma pergunta simples de sim ou não. Então, repita essa pergunta na sua mente, vá assimilando essa pergunta, foque apenas na resposta de sim ou não, ok? Eu vou separar três cartas e você pode escolher uma carta que mais lhe agrade, mentalize, questione-se sobre algo da sua vida. Antes de mais nada, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, diariamente tem leitura de tarot de sim ou não e tarot de sim ou não no amor, tá? Ao meio-dia e às dezoito horas, diariamente. Essa aqui é a carta número um. A número dois. E a número três. Espiritualidade. Responda a pergunta dessa pessoa que está neste momento. Deixa eu escolher uma carta que mais lhe agrade. Ok, meu senhor de luz, você que está do outro lado, essa é a carta número três. Vamos lá? Mentalize a área da sua vida que você quer ter respondida. Silêncio por cinco segundos. Se você escolheu a carta número um, a carta é cinco de paus. A resposta para a sua pergunta é sim. A resposta para a sua pergunta é sim. Esta carta é uma carta de batalha e de um objetivo maior. Será preciso você ficar atenta ou atento com o que está por vir para conseguir se defender e não acabar caindo em armadilha e distração. A vitória poderá ser encontrada após um árduo confronto. Meu ser de luz, se você pensou no questionamento para o amor, sim. Pequenos conflitos entre vocês podem estar acontecendo por conta de diferenças e opiniões. Será preciso analisar o terreno antes de entrar em algum tipo de argumento que vá contra quem você está neste momento. O momento é de manter a harmonia e ouvir um ao outro. Se você é solteiro, é muito provável que você tenha que competir por aquela pessoa que nutre um forte sentimento. Ela pode ter muito pretendente e isso dificulta um pouco as coisas, mas não impede de conseguir a sua intenção. Se você fez uma pergunta, questionamento para trabalho e dinheiro, indica conflitos ou intriga no ambiente de trabalho, podendo acarretar em graves brigas com os chefes. Há muitas opiniões divergerem neste momento e egos estão inflamados. Apesar do clima ruim que está instalado, os problemas podem e serão solucionados com uma boa conversa e com quem você realmente precisa conversar. Coloque tudo na mesa. Se você trabalha com setores com venda, relação pública, finanças, esporte, por se tratar de uma carta fortemente ligada à competição, nesse caso ela mostra a disputa natural que existe dentro desses setores, como a captação de clientes, por exemplo. No financeiro, mostra que você pode ter dificuldade, mas no final vai encontrar a solução e não vai faltar dinheiro. Esta carta, na saúde e espiritualidade, está alertando para acidentes graves que podem envolver você. Então tome cuidado ao andar na rua, ao caminhar, no trabalho ou em casa. Resposta para a sua pergunta é um grande sim. E tem mais, meu ser de luz. O seu salmo hoje é o salmo 31, ok? Se você escolheu a carta número 2, a carta é... O mundo. A carta, o mundo. A carta, o mundo é muito positiva e aponta para o sucesso e realização. Portanto, a sua resposta é um grande sim. E eu vou explicar agora. Se você fez uma pergunta para amor e relacionamento, pode significar que você entrará em um novo estágio em relacionamento, pelo qual vocês dois estão ansiosos. Sim, isso pode vir na forma de morar junto, ter um filho, ou apenas ser feliz e comprometido e acabar com brigas, fofócos e discussões. Você e a pessoa que está com você vão compartilhar a experiência juntos e ficarão mais próximos como casal. Se está solteiro ou solteira, agora é um ótimo momento para explorar novos lugares e conhecer novas pessoas. Você superou seus desafios pessoais e atingiu um estágio em que tem senso de inteligência e autocompreensão. Você notará que isso refletirá positivamente como as pessoas e os novos lugares percebem e recebem você de maneira calorosa. Se você pensou em uma pergunta de trabalho e dinheiro, diz que você tem que trabalhar muito e vai conseguir o que quer. Esse pode ser um projeto que você tem que colocar em prática. Se você está distribuindo o currículo, tenho orgulho de você, porque você pode ser chamado nas próximas três a quatro semanas para uma entrevista que vai dar muito certo no contexto econômico que indica que você deve ser disciplinado com o dinheiro, não gastar dinheiro à toa, mas o dinheiro não faltará para você. Ok? Talvez o trabalho árduo que você colocou agora realmente financeiramente vai surgir efeito. Se você tem lutado para problemas na área da saúde, seus esforços não estão sendo perdidos. Essa carta é um presságio esplêndido que você terá sucesso na área da saúde e algum tratamento que esteja fazendo. Tá bom, meu senhor de luz? Resposta para a sua pergunta é um grande sim. O seu salmo hoje é o salmo 23. Olha o salmo 23. Pelo menos uma vez hoje. Meu senhor de luz, se você escolheu a carta número 3, a carta é 4 de ouros. 4 de ouros para o leitura de sim ou não. A resposta para a sua pergunta é sim. No caso, será positivo se você manter as coisas como elas estão no momento. Não faça loucura, não faça nada que você realmente possa arrepender depois. Respire que tudo vai estar muito bem. Se você está em um relacionamento e fez uma pergunta de amor, mostra uma relação que se encaminha para uma maior estabilidade, se afastando de brigas, discussões ocasionadas pelo pessimismo, egoísmo, sentimentos e dominação. Meu senhor de luz, e vocês carregavam o outro? Será preciso entregar um pouco mais de liberdade ao outro e se permitir libertar-se, ou seja, não deixar o ciúme e a possessividade proibir que o outro seja ele mesmo. Quando falamos que você está solteiro, você conseguiu finalmente se levar da dor das relações passadas e traumas que tanto impedem você de andar. Larga para trás tudo que está te incomodando, meu senhor de luz. Você está pronto para um novo amor. E o universo está percebendo isso. Essa carta saiu para você. Foi difícil até aqui, mas você conseguiu. Não possui medo de estar consigo mesmo, o que permite ser feliz novamente com qualquer pessoa. Se você é feliz sozinho, você pode ser feliz com outra pessoa. Quando falamos de trabalho e dinheiro, caso foi o seu caso, essa carta traz positividade. Ela indica que a generosidade e o apoio mútuo estarão presentes na sua vida. Você sabe reconhecer com os esforços de várias pessoas e dar valor a isso. Se não dá, começa a dar. E não super se valorize. Não haja com o ego inflamado. No âmbito financeiro, você está começando a ter sucesso. Então, daqui para frente, tudo caminhará muito bem. Se falamos de saúde e espiritualidade, meu ser de luz, indica uma obsessão pelo corpo e a presença de um forte temor à morte, apegando seu lado material da vida. Essa carta pode estar relacionada a problemas tragidos pela rigidez, artrite ou artrose. E na área da saúde, continue trabalhando firme para que tudo possa seguir bem. Então, é o seguinte. Essa carta se relaciona assim. Então, você tem um sim, sim e sim, e meu ser de luz, parabéns. Que Deus possa abençoar. Lembrando você, caso você queira uma leitura de tarot mais personalizada, no amor, trabalho e dinheiro, basta entrar em contato com o WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. A gente faz um trabalho personalizado com preço excelente. Lembrando você, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Tá bom, meu ser de luz? Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te amem e dobrou. Fale pra você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. 43 999643321 A CIDADE NO BRASIL